Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos aí, atualizações sobre o 7 de setembro, militares, desfile e nossa participação. Mas antes, lembrar pra vocês que o Bolsonaro começou hoje pra valer a sua campanha, agora há pouco, lá em Juiz de Fora, no local onde ele tomou a facada. Vamos fazer nós, fazer a nossa parte, com verdade e conhecimento, libertar o nosso povo. A todos vocês, que vivem de fora, do meu amado Brasil, da minha querida Minas Gerais, eu sopeio gratidão pela confiança, pela esperança que depositaram em mim. Pode ter certeza, joelho da minha vida pela faca enquanto militar, enquanto cidadão, juro de novo, da minha vida pela nossa liberdade. Pode ter certeza, onde o povo a estiver, eu estarei. E o que eu mais ouço, pode estar no meio de vocês. São três pequenas trajes. Não desista! Deus te abençoe! Estamos orando por você! O presidente foi lá o local, realmente muito emocionante ver esse ato do presidente da República. Mas vamos falar aqui do 7 de setembro, o exército não vai desfilar. O exército não vai desfilar em Copacabana às 16 horas. Porém, temos novidades aí, outras duas forças participarão do ato cívico patriótico junto conosco. Então, pessoal, vamos lá. O que nós temos a partir de agora? O que nós temos é o exército fazendo desfile no centro da cidade, como ele sempre faz. E a marinha vai colocar dez navios de guerra. Vamos lembrar que quem participará e sempre participou, mesmo na pandemia, nós estávamos lá junto com vocês, o povo brasileiro. E ontem eu fiz aqui, eu abri os números para vocês, de quanto a gente precisa para poder chegar no valor do carro de som total. Nós seguramos ele lá atrás, com a ajuda de vocês, de maneira muito urgente naquela tarde. Colaboraram conosco para poder fechar o valor, mas ainda precisamos fechar os 13 mil. Ontem, com o pedido que eu fiz aqui, entraram mil reais. Então, dessa conta aí, ainda faltam 12 mil reais para poder chegar no valor total do carro de som do Vista Pátria, que ficará lá junto com vocês na orla de Copacabana. Já está oficiado, tudo certinho. E então, o Pix está aí. E também no primeiro comentário, você ajuda a gente a chegar nesse valor que está bem pesado. Mas vamos lá, os militares não vão colocar os tanques, os blindados, na orla de Copacabana. E qual foi o motivo alegado? Houve um entendimento ali entre o presidente e o comandante do exército de que isso ocasionaria muito problema logístico e, inclusive, problema de segurança. Porque nós tínhamos marcado a manifestação ali, terá um grande ato cívico patriótico e, dessa forma, poderia ter algum tipo de confusão. No caso, imagine, blindados entrando, a Copacabana tomada de gente, ficaria um tanto complicado. Então, eles que entendem de logística viram que teria um problema quanto a isso. Então, terá o desfile militar na parte da manhã no centro da cidade. Porém, o presidente Bolsonaro conseguiu a marinha. Não conseguiu, não. Houve uma alteração nos planos. O presidente, ele manda. Ele não tem que conseguir nada. Ele é o chefe supremo das forças armadas. Então, ele foi lá e vai colocar aí dez navios de guerra que sairão da Barra da Tijuca. Isso já está certo, tá? Certíssimo. Esses navios passarão pela orla São Conrado, Ipanema, Leblon, Ipanema. E vai passar no Arcoador, fazer aquela curvinha, aquela volta e parar em Copacabana. Não sei se vai ser demonstrações, tiros de guerra e tudo mais. Não sei. Não sei. Não sei que os navios estarão lá. E também terão aviões da Força Aérea Brasileira. A aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, também participará do nosso ato cívico, patriótico, pelo bicentenário da nossa independência. E o presidente, o presidente vai estar lá. Nós já sabemos que o presidente Jair Bolsonaro participará dessa festa no Rio de Janeiro. De manhã, ele assistirá em Brasília, tradicionalmente. Inclusive, vem aí alguns presidentes de língua portuguesa. Não sei se todos já confirmaram, mas o presidente Jair Bolsonaro convocou por se tratar da nossa independência. Então, o presidente de Portugal, aquele fanfarrão lá, vai assistir o quanto Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro em nosso ato cívico, patriótico de 7 de setembro. Agora, o Bolsonaro, ele vem com tudo. Bolsonaro na rua. Bolsonaro com o povo lá em Minas Gerais, nesse momento. Antigamente, quem é jovem, ele fica botando a mão. Antigamente, jovem, só podia ter sido só dois que foram botando a mão. Eu não sei que a cara, a gente. Mas hoje, nós temos muitos heróis. E o maior herói, se um jovem, está de frente. Jesus Cristo! Agora, o interessante é que, diferentemente do Bolsonaro, o Lula já está dando a entender que, oh, não sei, vai recuar. Falavam tanto que o presidente Jair Bolsonaro estava querendo recuar. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, é o Lula dando rumo de que não vai ter tempo suficiente para fazer a campanha. Vejam só. Se vocês ligarem um rádio agora, vai falar de eleição. Se vocês ligarem qualquer canal de televisão, está falando de eleição. Se vocês ligarem para o Congresso Nacional, está falando de eleição. E só falta 48 dias na busca. Só falta 48 dias. E eu não posso falar de eleição. É o fim da picada. Eu não entendo. Alguma coisa está estranha nesse país. Aliás, aprovar uma lei que se criou um fundo partidário, que quando puder usar o dinheiro, acabou as eleições. Inventar uma tal de pré-campanha que a gente não pode falar de candidato. Eu não posso falar do Haddad, ele não pode falar de mim. É tudo muito estranho. Porque a lei foi feita para garantir, me desculpe, a manutenção de quem já tem mandato. A lei não foi feita para permitir que outras pessoas nossas entrassem. Isso foi ontem em Gramado, acho que é a feira de literário ou a feira de cinema, não me lembro agora. Foi em Gramado, o evento que a artista bajulando Lula, e ele soltou uma dessas. O que nós temos é o presidente na rua, o presidente com o povo brasileiro. Então, meus amigos, o que nós temos agora é um cenário de muita preocupação para os petistas. Porque agora eles vão ter que se adequar à realidade. E não adianta instituto de pesquisa, não adianta artista colocar no colo. A realidade está se impondo. Pessoal, a livraria Vista Pátria está em promoção. Inclusive, o livro novo do Olavo de Carvalho também está em promoção na livraria. Está disponível para pronta entrega. E diversos outros títulos você consegue adquirir agora. Ah, mas como é que eu faço para adquirir? Basta você entrar aí na descrição do vídeo. Tem lá o link da nossa livraria. Livraria Vista Pátria.com.br. Então, garanta agora essa grande oportunidade, essa promoção. Vai só até o dia 18. Só até o dia 18, meu amigo. Acaba agora. Então, corre aí para poder aproveitar o seu descontão. Meus amigos, o que nós temos aqui, de fato, é uma luta do bem contra o mal. É uma luta entre a liberdade e a tirania. É uma luta entre a vida e a morte. Porque onde impera o comunismo, impera a morte. E nós não podemos deixar esse tipo de ideologia destruir o futuro dos nossos filhos. É o mais importante que nós devemos fazer agora. A coisa mais importante é decidir nas urnas o que nós queremos para o Brasil nos próximos quatro anos. E eu te digo mais. O que nós escolhemos nas urnas agora nem será só por quatro anos. Coloca aí, é o destino do Brasil para os próximos trinta anos. Porque quando a esquerda retorna, ela retorna como um gafanhoto destruindo tudo. Para poder recuperar isso, demora muito tempo. Então, meus amigos, vamos juntos. Sete de setembro, todos nós. Copacabana, Rio de Janeiro. Sabemos se vamos começar às dez. O fato é que o presidente estará às dezesseis horas. Será à tarde. Pela primeira vez em Copacabana. À tarde, o presidente estará conosco, junto com o povo brasileiro, em Copacabana. Faça o seu esforço. Esteja conosco. Venha de onde quer que seja. De qualquer país que seja. Mas esteja nessa grande festa. Pelo nosso bicentenário da independência. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Forte abraço. Obrigado.